Oh, como é bom te tocar e dizer em abraços Que te amo, te desejo e te quero em meus braços Pra cumprirmos aquela promessa de amor Dizia que eu seria seu e você ser a minha Por todos os dias, toda a vida E nós seguiremos em um amor só Oh, e esse amor não vai acabar Esse amor perdurará Até um dia Nem que irei Te encontrar Seria a coisa mais linda Que eu contemplarei acordar Todo dia com a flor mais linda Que o jardineiro guardou para mim Só pra mim Pra mim Só pra mim Ah Que o jardineiro guardou para mim Que o jardineiro guardou para mim Que o jardineiro guardou para mim Até um dia Que eu estou a falar Para mim Que eu estou a falar Obrigado.